Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Todos bem? Eu espero que sim. Hoje, dando sequência à série dos Orixás, eu vou contar um pouquinho sobre a minha composição Ogum. É uma música feita em 2016 e é uma homenagem, obviamente, ao Orixá Ogum. E como eu já expliquei anteriormente, eu homenagei também um compositor que eu admiro. E essa música é dedicada ao gigante Baden-Paulo, que é o meu maior ídolo e um dos maiores violonistas que já existiu. Eu vou compartilhar com vocês o processo de criação, os elementos do arranjo e como tudo isso se conecta à espiritualidade e à música brasileira. Primeiro, eu quero falar sobre Ogum, que é o grande guerreiro, o Orixá da metalurgia, do ferro, do aço, dos caminhos. Ele é o dono das armas, ele é o senhor dos exércitos, das guerras, da pujança, da força do sangue que corre em nossas veias. É ele que forja o ferro e que transforma em instrumento de luta, que é a sua espada. Irmão de Exu e Oxóssi, Ogum é aquele que abre os caminhos, protege e guia seus filhos. Ele está associado ao ferro e às ferramentas. Ele é uma figura central na cultura afro-brasileira. É um símbolo de coragem, de determinação e vitória. E, igual seu irmão Exu, Ogum gosta de vir na frente, de abraçar o caminho, de lutar com garra e determinação e objetividade. É o símbolo do trabalho, do pioneirismo, da atividade criadora do homem e do seu poder de transformação, produção e expansão. Entre muitas conquistas de Ogum, está a cidade de Iré, da qual se tornou senhor, após libertar a cidade da tirania de um rei e substituí-lo pelo próprio filho, regressando glorioso com o título de Onire, ou seja, rei de Iré. Quando eu penso em Ogum, eu penso em energia, em movimento, em uma força que nos empurra para frente, mesmo diante dos desafios mais difíceis. Agora, falando sobre a influência do Baden, ele foi o mestre em trazer elementos das tradições afro-brasileiras para a nossa música popular. Quem que não conhece o canto de Ossã, o canto de Xangô, Labareda, Birimbao, as suas parcerias com Vinícius de Moraes, nos afro-sambas, mostraram para a gente como é possível traduzir religiosidade, cultura e ancestralidade em melodias e harmonias tão marcantes. Já me perguntaram se eu ia continuar os afro-sambas. Quem sou eu para continuar uma obra do Baden e do Vinícius? A minha composição é, de certa forma, uma tentativa de conversa e homenagem a essa obra deles, especialmente com o modo como ele transformou as tradições em arte universal. A minha música, o Ogum, foi escrita sobre o ritmo da Ramunha, que é um ritmo forte que inicia o Xirei, onde todo mundo dança para iniciar os trabalhos e traz essa força e o movimento de Ogum. Como ele é o orixá do ferro, não podia ser diferente que quem chama os atabaques para iniciar a peça seja Ogum. Bom, Ogum é a primeira peça da série que eu uso o instrumental completo, que eu sugeri inicialmente lá no outro vídeo. O violão, flauta, o baixo, o quarteto de cordas, os atabaques e o Ogum. Basicamente, o violão carrega a melodia principal na maior parte da peça, enquanto o baixo vem reforçando os graves, trazendo a referência das músicas do Baden para dar esse peso, essa profundidade no arranjo. A flauta vem costurando a linha do violão e as cordas sempre trazendo uma textura mais rica, mais emotiva. E não pode faltar os atabaques do Candomblé, que são essenciais para toda essa obra, capturando o espírito tradicional. Os atabaques são o Lé, que é o atabaque agudo, o Rumpi, que é o atabaque médio, e o Rum, que é o atabaque grave. O GAN começa a música, igual normalmente se faz nas cerimônias, e os atabaques vêm abrindo caminho para o Ogum. A música começa com o GAN, chamando o homenageado para a festa. Os atabaques entram fazendo essa reverência. Depois, o violão entra, trazendo uma melodia que reflete essa força do Ogum, apoiado pelo contrabaixo. Contracantos de flauta voltam para dar mais movimento. A entrada das cordas adiciona uma camada que invoca tanto a grandiosidade quanto a imponência do Ogum, enquanto que os atabaques criam essa base rítmica bem poderosa. Na segunda parte, a flauta entra fazendo a mesma frase que ela fez lá na exposição, porém, agora ela assume a voz principal para levar ao fim da música. E, no final, as cordas, em um acompanhamento bem marcado, quase épico, mostram a devoção à força e ao poder desse orixá. Os atabaques vão se despedindo do grande guerreiro que parte para vencer mais uma batalha. Bom, essa foi uma breve viagem pela minha homenagem ao grande orixá Ogum e ao meu grande ídolo, Baden Powell. Eu espero que essa música inspire vocês, inspire a força, a coragem que Ogum representa. Deixe aqui embaixo seus comentários, se inscreve no canal, compartilhe suas percepções aqui comigo, suas histórias. Fique à vontade para ouvir a música completa, eu vou deixar o link abaixo. E, se você gostou, compartilhe esse vídeo com quem talvez também goste desse assunto. Em breve, vai ter mais um capítulo da série dos orixás. E que, Pai Ogum, abençoe os caminhos de todos vocês. Muito a cheia!